Eu fico assim emocionada porque a nossa infância foi no Brasil, né? Eu estou no Japão hoje, né? A gente tem uma vida muito boa aqui e eu não posso reclamar de nada de Deus. Não mereço tudo que eu tenho, de verdade. Meus filhos, eles são... Têm de tudo, que é essencial, eles têm de tudo. Só que eu passei minha infância no Brasil e era comum, era normal cortar água. Era normal cortar a luz. Era normal não ter pasta de dente, não ter shampoo, não ter papel higiênico, sabe? Era bem pobre mesmo. Isso era comum, era a nossa vida. Era normal, a gente estava acostumado com aquilo. E você está falando disso assim, eu me lembro da minha mãe. E realmente, as coisas... Por exemplo, uma carne que chegava, às vezes o meu padrinho vinha. Ah, eu trouxe uma carne para vocês, um bife, né? Para fazer um bife para as crianças. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Existe aquele cheiro, aquele sabor que ficava assim. E era um sentimento de gratidão, que é uma coisa que eu estou percebendo que você tem imensamente. Eu gosto de dizer assim, Gisele, que a ingratidão, ela impossibilita a felicidade. A pessoa que não é grata, ela não sabe ser feliz com nada. Nada. Então, por que nós somos pobres? Até hoje, se a gente se senta para jantar e come um bife, eu me recordo... Olha aquele cheiro daquele bife quando eu era criança, sabia? Eu me recordo. Eu falo para os meus seguidores, eu sou a louca do café da manhã. Por quê? Porque eu não tinha café da manhã. Quantas vezes eu via minha mãe, sabe? Ela acordava, passava café preto, eu não tinha nada para a gente levar para a escola, sabe? E, né, mãe sabe como que é. Então, hoje, todas as vezes, todos os dias, Gisele, que eu faço café da manhã, eu me recordo. Eu não tinha, mas os meus filhos têm. E é um sentimento de gratidão que muitas pessoas nunca provarão. Acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Quando os seus filhos sabem, Deus mandou esse churrasco, eles têm uma consciência de fé e de eternidade que muitas pessoas nunca terão. Porque não conseguem olhar para o sofrimento e buscar essa luz que você traz. Então, eu quero falar sobre você para que fique gravado aqui nessa live, né? Você tem gratidão, Gisele, por isso que você é feliz. Você agrada aquilo que você tem. Não é muito, mas você sabe o que é essencial. E você falou dos seus filhos, de como educá-los. Eu me esforço tanto para ler, Gisele. Eu fico envergonhada diante de você pela minha pequenez. Eu leio tantos livros para aprender o que você sabe na prática. Quando você falou da educação dos filhos, de dar amor para receber amor. Eu tive que ir lá no Catecismo da Educação. A autoridade se conquista amando primeiro. É o que você falou. Você aprendeu isso fazendo com os seus filhos. Que coisa bonita, sabe? Eu quero deixar isso gravado aqui para que essas mães vejam, né? Esses questionamentos. Eu fiquei sem palavras, assim. Eu estou aqui falando de rotina, eu falo de horários. E eu olho para você e falo assim, você não precisa falar disso. Você não precisa querer aprender isso, porque você ama. E o amor, ele ajusta tudo. Eu vejo parte da minha mãe e você, sabe? A minha mãe, ela é assim. Ela sempre foi assim. Ela fez o tempo de quarta série. Ela não lê livros. Ela não sabe nada de temperamento. Mas ela nos conhece. E nós sempre fomos prioridade para ela. Sempre. Então, tudo que você falou, tudo que eu sei, ela aprendeu amando os filhos dela. E eu vejo isso em você. E não importa mais, assim, de verdade, a conta bancária. Ai, o horário. E o sono. E como que ensina a comer. O amor de uma mãe, ele ajusta tudo. E o amor de uma mãe, ele ajusta tudo. E o amor de uma mãe, ele ajusta tudo. E o amor de uma mãe, ele ajusta tudo. Obrigado.